A Câmara do William Garante que isso aí o homem faz com o sábado lá no dia das luzes Álbum é o bola cheia de olho Ah, os mistérios da vida Todo sábado também tem a pelada organizada em Maceió pelo Cordeiro que mandou esse vídeo Tive os uniformizados, tá vendo? Cara de jogo bom, né? Daí a bola chega pro Fabrício de baixo do gol e... Briga a pé, senhor! Tá filmando, tá filmando O Cordeiro filmou e mandou e explicou pra gente Os times são formados por ordem de chegada E o Fabrício é sempre o primeiro a chegar Pra garantir um lugar, né? Ainda bem que não é pra escolher time, né Fabrício? É pra fazer Fabrício é o bola mocha de olho É, Fabrício Boa forma física não é tudo do futebol não, meu Deus E aí Amém.